Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo vamos tratar da entrevista enquanto um procedimento de coleta de dados para a sua pesquisa. Não se esqueça de clicar aqui em curtir e compartilhar com seus amigos. Veja aqui nas descrições do vídeo o link para a série completa de metodologia da pesquisa e tem acesso a outros vídeos, textos e vários exemplos de aplicações. Bem, vamos ao assunto. A entrevista tem sido muito utilizada como um procedimento metodológico para a coleta de informações e de dados. É importante realizar uma pesquisa correta através do procedimento correto da entrevista para obter os dados qualitativos. O professor Antônio Carlos Gil afirma que a pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados. No livro de Marconi e Lacatus, as autoras citam Ceutzes, de 1965, que apresenta seis tipos de objetivos para a entrevista. São eles A averiguação dos fatos Descobrir se as pessoas que estão de posse de certas informações são capazes de compreendê-las Determinação das opiniões sobre os fatos Conhecer o que as pessoas pensam ou acreditam que os fatos sejam Determinação de sentimentos Compreender a conduta de alguém por meio de seus sentimentos e anseios Descoberta de planos de ação Descobrir por meio das definições individuais dadas qual a conduta adequada em determinadas situações, a fim de prever qual seria a sua As definições adequadas de ação apresentam, em geral, dois componentes Os padrões éticos de que deveria ter sido feito e considerações práticas Do que é possível fazer Conduta atual ou do passado Inferir que conduta a pessoa terá no futuro Conhecendo a maneira pela qual ela se comportou no passado ou se comporta no presente em determinadas situações Motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas Descobrir por que quais fatores podem influenciar as opiniões, sentimentos e conduta Segundo Gil, as entrevistas podem ser classificadas em Informais, focalizadas, por pautas e formalizadas As entrevistas informais é um bate-papo, é uma conversa Aliás, o que vai diferenciar a estrutura da entrevista informal para um bate-papo É o fato de que é o registro Vocês vão conversando livremente sobre o assunto Agora, muito cuidado Não confie na sua memória Utilize um gravador Procure, esse gravador pode ser um vídeo Pode ser o próprio vídeo do celular Pode ser um gravador de som Você precisa registrar Não fique pensando que você vai chegar em casa E vai se lembrar de tudo que o seu entrevistado disse Não faça isso Outra coisa, toma cuidado quando você for coletar esses dados Para não ficar escrevendo Por que? Por mais que a gente tome nota É deselegante você interromper o seu entrevistado Para falar que esqueceu o que estava escrevendo Isso é muito ruim A gente não consegue escrever na mesma velocidade com que a outra pessoa está falando Por isso que a forma mais prática que tem da gente coletar essa informação É através da gravação Você grava a voz Depois em casa, com muita tranquilidade Você faz a transcrição da entrevista E seleciona os dados que você vai utilizar na sua pesquisa O outro tipo de entrevista É a entrevista focalizada Ela é muito semelhante ao anterior A diferença é que você mantém o foco no tema E evita com que seu entrevistado fuja do tema Tanto a pesquisa focalizada quanto a pesquisa informal Ela pode ser aplicada com um indivíduo ou com um grupo Claro, tome cuidado Se você for aplicar a um grupo Não grave a entrevista em som Não grave só o som da entrevista Por quê? Porque você vai ter que ficar identificando quem é que está falando E aí você só tem o som O mais indicado é você pegar uma câmera, uma filmadora, o celular E pedir para alguém ou colocar num tripé E deixar lá gravando Para que depois você possa transcrever essa conversa com o grupo A próxima é a entrevista por pautas Essa modalidade já possui uma estrutura básica Você precisa construir os tópicos que serão discutidos E conforme for abordando esses temas Você vai riscando ali a sua pauta A pauta deve ser ordenada e deve ter a relação entre si As perguntas, o que você colocar na pauta Deve ter uma relação entre um e outro Para que você progressivamente vá cumprindo ali com o tema que você está pesquisando Você enquanto pesquisador vai fazer poucas perguntas E deixa o seu entrevistado falando livremente E à medida que ele for falando Você vai então ticando e tirando essas pautas que você elencou A próxima é a entrevista formalizada Ou também chamada de entrevista estruturada Aqui você apresenta uma relação fixa de perguntas Que todos os entrevistados vão responder Todos eles vão responder as mesmas perguntas As perguntas vão ser padronizadas para todos os indivíduos que você for entrevistar Essas perguntas, elas podem ser perguntas abertas ou perguntas fechadas Imagine a seguinte situação Quantas pessoas você vai entrevistar? Se eu fizer um roteiro de 10 perguntas abertas Em que as pessoas vão falar livremente E aplicar a 5 pessoas Eu vou ter 50 respostas para analisar Agora, se eu fizer 10 perguntas para 50 pessoas Eu vou ter 500 respostas para analisar Então tome muito cuidado com a relação quantidade de perguntas Versus quantidade de pessoas que vai responder Porque você pode ter aí um emaranhado enorme de respostas E não conseguir interpretar isso com muita facilidade Nesse caso, se você tem um universo maior de pessoas Você pode optar por trabalhar com questões objetivas Então você constrói uma pergunta Não com verdadeiro ou falso Mas com opinião Com possíveis opiniões que podem ser elencadas E que as pessoas vão responder E aí, a partir dessas respostas Você pode gerar gráfico Pode gerar estatísticas Claro Tudo vai depender do seu objetivo O que você quer com essa pesquisa? Por isso que é extremamente importante Você ter muito claro Aonde que você quer chegar com o seu trabalho Se você tiver muito claro Aonde você quer chegar com o seu trabalho Aí você escolhe as melhores ferramentas para o seu trabalho Quando você for preparar a entrevista Essa é uma etapa fundamental Assim como eu já apontei alguns procedimentos Quanto à questão do registro das entrevistas Você precisa saber o que vai perguntar para os seus entrevistados Portanto, antes de sair fazendo entrevista E sair perguntando qualquer coisa Primeiro procure escrever a sua fundamentação teórica Geralmente eu oriento para que primeiro você construa a fundamentação teórica Para ter um embasamento legal Para que depois você construa a sua entrevista Olha, Marconi e Lacatus Elas apresentam valiosas dicas Para que você possa realizar a sua entrevista Eu sugiro muito que você leia este livro E, assim, em vias gerais A gente pode destacar o seguinte A questão do contato inicial Seja cordial com o seu entrevistado Crie um bom ambiente para a entrevista Não fique forçando a barra Procure manter a calma E lembre-se que quem deve falar é o seu entrevistado E não você Se você não concorda com o que o seu entrevistado está dizendo O problema é seu E não do seu entrevistado Não se intrometa Apenas realize a entrevista Colete os dados que você precisa E depois você interpreta Não bata a boca com o seu entrevistado Porque não vai ser legal A formulação das perguntas Faça as perguntas de acordo com os tipos Que a gente já apresentou Como você vai escolher essas perguntas Se serão perguntas abertas Se serão perguntas fechadas Enfim, escolha essas perguntas E apresente elas de uma forma muito clara Apresente uma pergunta por vez Não chegue para o entrevistado e fale Olha, responde isso daqui para mim Não coloca todas as perguntas todas de uma vez Porque você vai confundir o entrevistado Ele vai se embananar na hora de dar as respostas E isso vai melar a sua pesquisa O registro da sua resposta Como eu já disse antes Não confie no seu cérebro Faça um bom registro Preferencialmente em vídeo Lembre-se Peça autorização do seu entrevistado Por escrito E explique que é apenas Para que você possa depois Transcrever com calma Muito cuidado com essa gravação Muito cuidado mesmo Guarde essa gravação num CD Porque é o seu registro E nunca, nunca exponha isso na internet WhatsApp, Facebook Isso é o sigilo da tua fonte Você não tem que sair distribuindo As respostas do seu entrevistado pelo vídeo A não ser que se trate de um TCC específico Mas não venha ao caso A gente está falando de coleta de dados Via de regra Você apenas está fazendo o uso do vídeo Para poder Ter Como pegar esses dados depois E transcrever Cuidado Tenha ética na sua pesquisa Terminou a pesquisa? Quando você terminar a pesquisa Você vai fazer o que? Você vai agradecer Certo? Seja cordial Mantenha as portas abertas Você pode precisar voltar E mesmo que você não precise Seja cordial Não dê as costas para o cara Porque terminou a pesquisa E sai andando É sempre bom ter educação Bem, é isso Agora que você já tem os dados Você vai fazer o que? Você vai analisar Interpretar Discutir Compilar os dados Dar um ótimo tratamento qualitativo E fazer aquela redação Nota 10 Suave Tranquila Para apresentar No seu relatório Não se esqueça Por favor De curtir e compartilhar Com seus amigos Isso é muito importante Para mim E para o crescimento do canal Deixe seus comentários Escreva aqui Se você já fez O procedimento da entrevista Como foi Quais foram Seus principais problemas Quais foram Seus principais facilidades Deixe as dicas Tanto para mim Quanto para os outros colegas Que acessam o vídeo Vamos compartilhar As nossas experiências Espero que você tenha gostado Um forte abraço E até o próximo